E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paraloxu, galera, vídeo de hoje, cara, estamos nós para mais um episódio dessa série aí, mano, falei que ia tentar trazer toda semana, cara, segunda semana seguida com o vídeo, então vamos esperar que continue assim, e para você que não sabe do que é essa série, cara, a gente fez um protótipo aí nos últimos seis meses de um pequeno aplicativo, uma pequena IA ali pelo Android, tipo todo o procedimento de construção, as ideias ali, eu ensinei a galera a fazer, e agora eu estou passando isso daí para um aplicativo mais concreto ali, e mano, está ficando bem legal o resultado, tenho agradecido imensamente aí, continuo agradecendo pelo feedback de vocês, e por enquanto está com o nome de projeto Amadeus aí, beleza? Então se quiser conferir um pouco mais da playlist aí, da ideia no geral, tem um card aparecendo aí, você pode pegar, clicar e dar uma conferida, lembrando que o download dessa versão mais atualizada você encontra ainda na descrição, por Mega Media Fire e Santos Space, vou colocar na Play Store, como eu já falei, cara, inclusive a gente já tem um app lá, né, eu clico aqui que está de testes, Aliás, eu ainda continuo fazendo testes com ele, um teste mais engraçado que o outro, e logo mais eu coloco a IA também lá na Play Store, mas eu quero fazer uma versão um pouco mais completa primeiro, beleza? Então vamos parar de rolar e vamos falar o que eu consegui colocar essa semana aqui, que eu tive um pouco mais de tempo, mano, já está com algumas conversas aqui, eu vou apenas cancelar ela, para a gente ter um, abrir ela aqui, como vocês vão abrir, para ter um layout beleza. Então vamos abrir ela aqui, clicar aí, lembrando que, olha só, cara, já apareceu uma coisa que não estava aparecendo antes aí, cara, que está pedindo a permissão para poder fazer acesso ao microfone, e eu setei a interface aqui, pediu acesso ao armazenamento, né, tudo coisa aí que a gente programou, vou clicar aqui em Link Start, e beleza, essa aqui é a tela padrão que está aparecendo. Notem que já tem alguma coisa diferente com relação a, na verdade tem várias coisas aqui, né, com relação ao último vídeo, primeiro, cara, é que esse botão aqui, eu dei uma mexida nele, tá, o botão de gravação, e para a galera que estava pedindo aí para poder gravar em segundo plano, eu andei trabalhando, eu comentei na semana passada um pouco sobre isso, e eu já fiz algumas modificações, mas vamos lá, cara, primeiramente que se eu clicar aqui, se eu tiver com a tela em pé, vocês veem o efeito melhor, tá, mas eu vou escrever alguma coisa aqui para vocês terem a noção, então eu cliquei, vai sumir o botãozinho ali de volume, e vai aparecer esse botão aqui de envio, eu apaguei, não tem mais nada, já era, para ficar com uma cara um pouco mais bonita, como eu falei, cara, eu não vou ficar focando muito na interface, agora eu quero fazer funcionar, depois a gente mexe com isso, mas isso aqui é uma questão de praticidade, beleza? Então, semana passada eu mostrei que funcionava, e agora realmente eu posso pegar e fazer o seguinte, mano, já está funcionando um pouco aí, eu já consegui implementar uma parte lá da chatbot, cara, consegui pelo menos colocar a classe, né, que você não ia fazer antes, Então a gente já pode começar no futuro aí, armazenar perguntas e respostas e tal, e eu acho que na semana que vem a gente vai ter algo mais concreto com relação a isso Então se liga só, por enquanto não vai responder nada, né, mas se eu clicar aqui em enviar, se liga só que, tipo, eu envio e já vi uma resposta automática, cara, eu vi até que rápido Estou pensando em colocar um delay aí, sei lá, para parecer um pouco mais humano, mas enfim, como não tem nada cadastrado por enquanto, né, desde cadastrar uma resposta, eu também não coloquei esse recurso por enquanto ainda, mas o meu objetivo era pegar e mostrar que a interface já está um pouco mais evoluída com relação ao que eu quero pegar e enviar Então se eu digitar alguma coisa aqui, vou enviar novamente, eu coloquei algumas respostas aleatórias, tá, como a gente está em fase de teste, então, tipo, infelizmente não tem uma resposta, né, eu vou falar não entendi direito Ou alguma outra coisa e vai perguntar se a pessoa deseja cadastrar uma resposta que nem a gente estava fazendo antes, só que eu não coloquei isso ainda aqui Porém, nas próximas semanas, nos próximos dias, né, nas próximas semanas eu devo falar um pouco mais, se pá, não tenho certeza, cara, mas na semana que vem já deve ter uma versão aí beta lá na Play Store Esse botão aqui, mano, do alto-falante, como vai funcionar? Eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada, eu tenho que pegar e reproduzir um pouco ali do que a gente conhece do Google Assistente E também um pouco do que a gente conhece no WhatsApp, porém a galera que acompanha a série sabe que a ideia, no geral, é pegar e colocar ali para ficar escutando direto E aí, tipo, a gente tem uma palavra-chave, vai lá, responde ou, sei lá, você vai conversando e tal, não precisa ficar apertando botões para poder funcionar Mas, enfim, se liga só É isso aí, mano, tá funcionando, se liga só Ah, entendeu? Mano, qual que é a pegada? Não sei se vocês entenderam direito aí Eu não precisei pegar e escrever nada, falei aqui, é isso aí, mano, tá funcionando, se liga só Aí eu clico, no momento que eu pegar e clicar, tipo, sei lá, falar alguma coisa rápido Eu solto o botão, ele vai lá e grava Aí, enquanto eu estiver segurando, vai continuar gravando e tal Se eu continuar falando aqui, não sei quanto tempo que é o máximo, cara, não testei ainda Mas eu posso ficar falando frase, mais frases aqui E aí, quando eu soltar o botão, a informação pega e vai para lá E eu estava correndo atrás de alguns códigos e eu vi que tem uma maneira de fazer isso daqui Originalmente estava até desse jeito, funcionando em paralelo Então, eu vou falando, vai reconhecendo ali as palavras, tá? Estava funcionando ali no que a gente chama de thread Ou seja, enquanto está ouvindo, também já está transcrevendo E daria para fazer aí, eu espero que no futuro funcione E daria para fazer, tipo, aí ficou determinada a palavra Enquanto está escutando, faz alguma coisa Se não, não faz mais nada Aqui, cara, vocês viram até que eu facilitei para vocês verem o que está sendo escrito Então, enquanto eu estou segurando e falando Ele mostra a resposta rapidinho aqui Depois ele vai lá e envia assim que você solta E basicamente, o que a gente fez nessa semana foi isso Como vocês podem ver, tem alguns bugs aqui ainda Mas não sei se vocês perceberam A gente está com alguns bugs com relação à interface ainda Mas eu consegui corrigir algumas outras coisas E como eu falei, eu quero mostrar aos poucos aí, né? Eu mostrei uma coisa essa semana e mostrei na outra também Estamos evoluindo um pouco mais aí E na semana que vem eu quero ver se a gente já pega E também junta mais coisa, vai agregando Outra coisa, cara, eu vou virar a tela rapidinho aqui Antes a gente estava com um bug Se você girasse a tela por algum motivo Não, 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 não Eu descobri o motivo, os elementos aqueles acabavam sumindo Então, tem uma conversa aqui e tal A tela, se ela fosse girada Ela acabava sumindo esses elementos aí Sumiu, mas eu estou trabalhando Arrumei essa parte aqui Só que infelizmente, quando eu viro ela Se liga só, o teclado está sendo colocado em foco Tenho que resolver isso aí no futuro O vídeo de hoje era mais para falar um pouco dessas mudanças aqui Como eu falei, por enquanto não está nada útil A partir da semana que vem, realmente eu quero pegar e colocar na Play Store Se eu conseguir implementar as coisas que eu quero Porque realmente vai ser algo útil, né? Por enquanto, vocês que conhecem a ideia, fica, pô, legal Uma lista mais próxima do objetivo Mas com a galera que é novata, meio que não é lá muito útil O cara só está vendo funcionando E não faz muito sentido, né? Mas, espero que vocês tenham curtido, galera Mais esse vídeo aqui Olha só da minha laucha, mano Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui E mandam levando aqui dicas, dúvidas, sugestões Comentários sempre muito bem-vindos Aí embaixo O cara só está comentando Galera, muita calma Jogue o jogo Falou E até mais E até mais